Música Ela desce ela, quê que ela se envolve com o bonde? Ela desce ela, quê que ela se envolve com o bonde? É a tropa do DJ Léo que te lodisome É a tropa do DJ Léo que te lodisome Ela desce ela, quê que ela se envolve com o bonde? Ela desce ela que quer lá, se envolve com um bom dia É a tropa do DJ, é o K-Tilo de som É a tropa do DJ, é o K-Tilo de som Hoje ela quer se envolver com a Tropa do NV Ela quer descer, ela quer mexer, ela quer mexer, 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 mexer Pra Tropa do NV Hoje ela quer se envolver com a Tropa do NV Ela desce, ela que que ela se envolve com um bonde É a tropa do DJ Léo que te lodisome É a tropa do DJ Léo que te lodisome Ela desce, ela que que ela se envolve com um bonde É a tropa do DJ Léo que te lodisome Hoje ela quer se envolver com a tropa do NV Ela quer descer, ela quer mexer, ela quer mexer, 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 mexer Pra tropa do NV Hoje ela quer se envolver com a tropa do NV VE 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 A CIDADE NO BRASIL